O que é isso? O que é isso? O som testando. Bom dia a todos. Vamos começar já? Emoção, né? Eu estou aqui roxa de emoção. Se vocês falarem, eu choro. Muito obrigada a todos por iniciar, por estarem aqui alunos, professores, coordenadores, diretores, vice-diretores. Meu som está ok, sendo ouvido legal. Vamos lá. Sejam bem-vindos à segunda edição do concurso Arte 5 da Diretoria de Ensino de Tapesirica da Serra. Esse ano, o nosso tema do concurso é Escola Lugar de Ser. A gente pensou na nossa retomada, em todas as dores que a gente sofreu durante a pandemia, e ainda sofre porque a pandemia ainda está por aí, né? E para abrir oficialmente o nosso evento, eu gostaria de chamar uma das maiores incentivadoras, uma pessoa queridíssima, uma pessoa que tem a educação no coração, a nossa dirigente regional, a professora Luciane Magalhães Carvalho. Obrigada, Maria Isabel. Ela está roxa de emoção e eu roxa de vergonha. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, vou confessar para vocês. Vou tentar ser aqui, perder um pouco dessa timidez, para falar desse momento, né? Eu carrego, sim, a educação aqui. E eu me emociono bastante também. É uma alegria muito grande estar aqui, a nossa segunda edição, né? Construída pelo Núcleo Pedagógico da nossa Diretoria de Itapcirica da Serra, com esse olhar para as nossas crianças. Aqueles que precisam muito de nós, né? E nós precisamos deles. Esse momento que a escola ficou fechada, quanto foi difícil, né? Chegar na escola e não encontrar as crianças. Então, para nós, essa retomada, poder voltar à escola, né? Poder vivenciar tudo isso, é fantástico, né? Quem viveu e quem vive a educação, e que vive ligada à educação, sabe do que eu estou falando, né? Nós temos muito que agradecer a todos vocês por estarem conosco, né? Se envolverem em tudo que nós... As ideias que nós criamos, né? Construímos juntos, e nós junto com vocês nas escolas, as devolutivas. Então, o nosso segundo arte-cínico, mostrando aqui as expressões artísticas das crianças, né? Os finalistas, né? Mas durante todo esse processo, a riqueza de tudo isso, né? O que essas crianças apresentaram? Quanto protagonismo existente na unidade escolar, né? Com as crianças, com o incentivo dos professores, dos coordenadores, dos vices, dos diretores, toda a equipe escolar, e os nossos parceiros, né? Juntos. Nós realizamos tudo isso juntos, porque sozinhos não iríamos a lugar nenhum. Então, a diretoria de ensino de Itapcirica da Serra agradece a presença de todos vocês. Eu, Luciane, agradeço muito por vocês estarem aqui. Agradeço a equipe da diretoria de ensino, aqueles que iniciaram o projeto e aqueles que deram continuidade, né? Tem uma pessoa aí sentada ali, que deu início o ano passado, junto com a equipe, a professora Graciele, e que veio com uma energia tão grande nos propor isso, que não tem como a gente deixar para trás. Não podemos, né? Quando a gente vê a riqueza de tudo isso apresentada pelas nossas crianças. Então, são as parcerias, os incentivos, que nós vamos ter um mundo melhor. Almejamos por isso, né? Um mundo melhor, um Brasil melhor, um Estado melhor, uma cidade melhor, né? Então, nós vamos sim. Com a educação, nós vamos em busca disso. E hoje nós temos dois dos nossos alunos aqui, que eles são energia pura, gente. É muito rico isso, ir à escola e ver em cada uma das escolas essa energia toda dessas crianças. Hoje nós temos aqui o Luiz, do Júlia de Castro, e a Camille Maria Olímpia, que vocês vão ver aquilo que eu falei da riqueza. É fantástico. Muito obrigada a todos. E antes de iniciar, eu agradeço a Camille, o Luiz, a Maiana, a Lívia, o Tiago, a Maria Vitória, que está dando apoio também, e a Maria Eduarda também, que está dando apoio. São todos os nossos alunos da rede que estão nos ajudando aí na execução mesmo deste evento, tá? Muito obrigada, gratidão. O protagonismo, né? Vamos protagonizar. E aí eu não posso deixar de trazer uma pessoa muito especial aqui, que é a grande incentivadora. Eu falo que é aquela pessoa que nos socorre, e ontem ela me socorreu acho que mil vezes, hoje mais mil vezes, que essa conta está enorme, que é a nossa diretora de núcleo, a Maria Gênia Martini Downs. Obrigada. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu especialmente hoje estou muito feliz, porque esse evento me toca diretamente. Eu vou me emocionar também, não tem jeito. Eu estou como diretora de núcleo, mas eu sou professora de arte. Então, para mim é muito especial mesmo. E ver cada trabalho que vocês enviaram, cada trabalho que foi inscrito, cada vez que a gente pegava um trabalho, a gente se emocionava lá na diretoria. Então, vocês têm coisas maravilhosas para nos mostrar. E esse evento é justamente para isso. Para a gente conseguir enxergar vocês lá na escola também. E dar visão para todo mundo de o quão grandiosos vocês são. Muito obrigada pela participação de cada um dos alunos. Muito obrigada pela participação de cada professor que orientou seus alunos. Vocês foram incríveis mesmo. E eu não posso deixar de agradecer ao Núcleo Pedagógico. em nome da Marisabel, da Rosane e do Wagner. Que estiveram à frente desse evento esse ano. Mas cada um dos 13 PCNPs foi extremamente importante para esse evento acontecer hoje. Então, muito obrigada a cada um de vocês. E que tenhamos um excelente evento. Aproveitem as maravilhosas obras que nós recebemos. Obrigada. E aí, ela falou, ainda brincando assim, não é minha obrigação, mas ela faz uma obrigação com amor. Viu, gente? É com muito amor. E com muito carinho pela gente. E aí, tem uma pessoa muito especial, a criadora da obra, que é a nossa ex-PCNP de Arte, que hoje está na E.E. André Franco Montoro, a Graciela Mello. E aí, a gente traz aqui a Graciela para ela contar a emoção disso, as inspirações que ela teve ao longo desse processo artístico criativo. Graciela, por favor. Estou tremendo aqui. A Bel me convidou para falar da inspiração, né? E aí, não dá para não se emocionar com a dirigente, com a Bel, com o Wagner aqui, com vocês. Porque, quando eu fui para a diretoria como PCNP, eu tinha um sonho. Eu saí da sala de aula e fui para a diretoria, e eu pensava, quanta coisa linda eles fazem aqui. E por que não saio de dentro da escola? E eu fui para a diretoria e comecei lá, naquela pegada de língua portuguesa e matemática, que é superimportante. E isso vai envolvendo a gente, né? Tomando uma dimensão grandiosa, eles precisam dessa base. Mas ficava no meu coração. E a arte, que também está atrelada a tudo isso. E aí, eu tive um sonho, né? Falei, vamos fazer um projeto que esses alunos saiam da escola e que essa riqueza do trabalho autoral deles, criativo, que eles elaboram do começo ao fim, que não é cópia. Que isso saia de dentro da escola. E que pessoas lindas, como esses julgados, estão aqui na frente, que são competentes, que são mestres no que eles fazem, consigam perceber. E que esses alunos consigam entender que existe mais do que a sala de aula para eles. E aí, eu cheguei para o nosso querido Michael, que eu não posso deixar de citar aqui, o ex-diretor de núcleo, e para a Maria Eugênia, que era parceiraça lá dos anos iniciais, na época, como PCNP de Arte também. E falei, vamos fazer essa ideia dar certo. Chamei o Wagner, que é mais doido que eu. Esse é mais doido que eu, vocês podem ter certeza. Que ele falou, vamos, Graciela. E aí, a gente pegou lá um monte de outros concursos e estudamos os regulamentos. E aí, a gente chamou parceiros. E aí, de repente, o dirigente linda vira e fala, vamos, vai dar certo. E como é bom quando tem um gestor que apoia. Que fala, vai, vai que eu estou aqui atrás. Essa mulher saiu comigo atrás de parceria, gente. Uma dirigente fazer isso é para poucos. E quando a gente viu as obras chegando ano passado, a gente chorava também. E esse ano, essa mulher aqui também, olha, eu vou falar, me falar que teve 280 inscrições. Gente, isso é muita coisa. Chegavam para concursos na diretoria 10 inscrições de outros concursos, da secretaria, inclusive. E eu não entendia por que tão pouco, porque tinha tanta riqueza na escola. E hoje ela conseguiu, ela, num núcleo inteiro, lindos, PCNPs, guerreiros, conseguiram tudo isso, porque vocês, gestores e professores, acreditaram. E, principalmente, porque vocês, alunos, têm coragem. E a gente precisa de gente corajosa. Gente que não tenha medo de mostrar o que é lindo, porque tem muita gente mostrando o que é feio. E vocês, gente, olha, eu vou fazer o quê? A minha inspiração. Que inspiração? A minha inspiração são vocês. Só vocês. Só vocês. E eu até aproveito para complementar que a Graciela lançou ano passado esse concurso, e eu sou professora de geografia, né? Todo mundo sabe que eu sou da geografia. Conseguimos inscrever as meninas, né? E aí eu falei assim, não, esse ano estou na diretoria de ensino, esse concurso é muito significativo, especificamente para a minha pessoa. E aí estão aí, né? Trazendo aí para a segunda edição. Muito obrigada pela criação. E aí eu vou passar para uma pessoa, master doida especial, que é o nosso Wagner, que é o nosso PCNP de arte, que é o dono da obra da arte, o nosso artista. Bom dia a todos. Eu não vou chorar, tá? Eu só me desespero. Guerreiros, foi uma das palavras que a Graciela utilizou. Eu diria assim, guerreiros malucos, apaixonados pelo trabalho que fazemos. A arte, ela transforma. Ela pega aqueles nossos alunos, não que eu esteja dizendo que estão aqui, né? Mas pegam aqueles alunos que desenvolvem um trabalho que muitas vezes a gente imagina que não consigam. Então, a arte, ela tem esse poder, ela cria essa paixão nas pessoas, tanto nos alunos, quanto nos professores. E professores, o arte 5, a exposição, a vontade de mostrar o trabalho dos alunos, ela não é restrita apenas aos professores de arte, mas nós fizemos esse convite para todos os professores. Porque a gente sabe que sempre tem um professor de geografia, tem um professor de matemática, de todos os componentes de história, que adoram a arte, né? Eu, como PCNP de arte, formado em arte em cinema, eu tenho que falar que a arte é o componente curricular que abraça todos os outros, né? Nós começamos com arte no sangue, nós começamos com arte desde o início da nossa vida. Os primeiros rabiscos, as primeiras cores, as primeiras canções, né? Então, é uma coisa que faz parte da nossa vida e nós vamos carregar isso para sempre. Alguns se sobressaem e estarão participando do nosso evento de hoje. Eu gostaria de agradecer... Espera aí. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros e lembrando que o Arte 5, ele não prevê premiações. A gente faz um trabalho pela arte para mostrar a potência dos nossos alunos e a dedicação dos nossos professores. Mas, durante o percurso, os nossos anjos vão surgindo. E aí a gente consegue tudo isso que vocês estão vendo aqui e outras coisas que vocês vão saber daqui a pouco. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado o apoio da Centerbyte, da Unicesumar, da Faculdade FECAF, da Companhia Locarte, da Imatec, da Saga, da Forte Música, da Pipe Center, da MV, da Lica Armarinhos, da Max Design, da Tompe Personalizados, da Use Farma, da Clínica Novo Sorriso, do Grupo Belove, do Rei do Boi, do Gramado Grill e da Tem Mais Farma. E para representar os nossos parceiros, eu gostaria de convidar a Raquel Camargo, da Escola Saga, para falar com vocês. Muito obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Bom, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de vocês. É muito importante para a Saga. Estamos aqui, eu, Daniel, e a Paola representando, mas para a Saga, é muito importante para a gente estar presente e poder também mostrar para vocês e trazer esses conhecimentos sobre a Saga, né? A Saga, ela já está há 20 anos no mercado, hoje nós temos 16 unidades espalhadas por todo o Brasil e temos também a nossa parceria com a Diretoria de Ensino. Então, vocês, alunos, alguns talvez já estejam se formando, não vão participar disso em 2022, mas a partir de 2022, nós vamos visitar as escolas de vocês e fazer a entrega das oficinas gratuitas que nós oferecemos na nossa escola. Essa oficina é um mês de aula com um certificado no final, é um certificado que já vai começar a agregar no currículo de vocês e também o principal intuito dessa oficina é trazer conhecimento para quem não conhece ou para quem, às vezes, não tem oportunidade de estudar. E a Saga é a melhor escola nesse segmento da América Latina. Então, já avisem aos colegas de vocês, ano que vem vamos começar a visitar essas escolas, entregar essa oficina e façam, desfrutem da melhor forma que vai ser muito importante para vocês, já avisem os colegas que vai ser muito bom para todos participarem. Está certo? E espero vocês lá na escola também fazendo uma visitinha. Dando continuidade ao Arte 5, nós temos aqui a Tatiana Lopes, diretora de educação de Imbuguaçu. Tatiana, por favor. A Elisângela Souza, secretária de educação de Imbuguaçu também. Nós temos a Patrícia França, que é da comunicação do Imbuguaçu. A Luciana Castro também está aqui, a secretária de Cultura. E aí o Wagner agradeceu a Center Bart, que também está aqui. Na pessoa de Rebeca Minelli. Eu quero agradecer em especial também ao professor Sidney, que fez uma doação muito especial para nós. Professor Sidney da Sebastião. Vice-diretor do Sebastião. E aí nós fizemos vários agradecimentos, e aí eu vou passar agora para os nossos astros, nossos protagonistas. O que seria de nós sem nossos alunos? Nós não seríamos, nós não existiríamos. Não existiria escola. Então vamos para os nossos protagonistas. Camille, que é a nossa representante de Relações Sociais, CMST e Conviva, da Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra. E aí nós temos também o Luiz Henrique, da E.E. Júlia de Castro. Ele é representante. E ele também é um representante de Relações Sociais, CMST e Conviva, da E.E. Júlia de Castro. Obrigada, escolas. Um bom evento. Bom dia, gente. Bom dia. Vou confessar para vocês que eu estou bem nervosa, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. O tema do nosso concurso esse ano é escola, lugar de ser. E o que significa esse ser, hein, Luiz? Esse ser significa o que o aluno quer representar a escola. O que representa a escola para ele? De várias maneiras. De diversas maneiras. Pode ser uma forma de representação de um desenho, de um teatro, de uma dança, da maneira que ele achar possível. ou na melhor maneira possível. E sempre assim, os nossos alunos dos municípios de Chuquitiba, em Bugaçu, Cacirica da Céu e São Lourenço prepararam para a gente. E nós vamos mostrar para vocês, não é? Isso mesmo. Nesse momento, nós chamamos os jurados de linguagem e artes visuais, artes plásticas, a Edna Alves, e os representantes da saga, Raquel Camargo, Verique, é isso? O Eric? Ah, perfeito. O desenho industrial, Marcelo Bissoli. E agora nós estamos aprendendo, não é? Pode ser um trabalho. Agora nós estamos aprendendo, não é? Gente, eu estou aprendendo aqui. Não, ninguém. Eu sou a Edna Alves, artista da nossa querida cidade. da Cicirica da Serra. Eu sou a Edna Alves, artista da nossa querida cidade, da Cicirica da Serra. Expoio no Brasil e no exterior. Faço parte do Conturis, que é um conselho do turismo aqui da Cicirica, onde estamos com parceria com a cultura. Estamos resgatando todos os artistas aqui da nossa cidade, trabalhando todos juntos. Fico muito agradecida pelo convite e agradeço de antemão a todos. Muito obrigada. Oi, eu me chamo Raquel. Eu sou supervisora de parcerias da Escola Saga Unidade Santo Amaro. Estou super feliz de poder participar do concurso Arte 5 e super ansiosa. Ajei de expectativa para ver os alunos mostrando, se expressando, dizendo o que a escola é lugar de ser. Olá, boa tarde. Meu nome é o Eric. Eu sou supervisor da Unidade Saga Santo Amaro. Eu sou formado em computação gráfica e design dentro da própria saga. Estou me formando atualmente em desenvolvimento e programação de games. Fui chamado para ser um dos jurados de desempate do concurso Arte 5, realizado pela diretoria de ensino de Itapcirica da Serra. Olá a todos. Me chamo Marcelo. Sou diretor criativo da Victoria Studio. E aqui eu trabalho com artes, design, marcas e principalmente com jogos de tabuleiro para educação, para empresas, tudo voltado à edificação da pessoa. Sou muito agradecido pela oportunidade. Estou ansioso para conhecer novas pessoas e poder contribuir com tal evento. Um abraço. E esses foram os nossos julgados da categoria de artes visuais. E sendo assim, agora nós vamos para as premiações e artes visuais, não é mesmo? Isso mesmo. Agora chegou a hora da gente ver as premiações, não é? Vamos começar com a categoria de artes visuais e o segmento fofíssimo dos anos iniciais, que são os pequenininhos, né, gente? A gente, todo mundo ama. Essa categoria foi patrocinada pela Escola de Arte Saga e agora nós vamos dar uma olhadinha no que os nossos pequenos prepararam para a gente. Legenda Adriana Zanotto e agora nós vamos dar uma olhadinha e eu particularmente tenho vontade de levar essas crianças para a minha casa. Mas como a minha mãe não deixaria nem os pais deles, então vamos deixar na escola mesmo. E lembrando, né, se caso vocês, alunos que estão aqui presentes, não foram classificados, não se preocupe que haverá outras próximas vezes e sim você vai poder mostrar o seu crescimento, o quanto você cresceu da segunda fase para a terceira, para a quarta, e isso vai ser bastante bacana, porque a gente vai ver a sua evolução. E agora nós vamos usar os nossos ganhadores. Vamos lá, gente, suspense em terceiro lugar. E o terceiro lugar de Artes Visuais vai para o aluno Luiz Otávio Pereira da Escola José Silveira de Mota, professora Ana Lúcia. Cadê o Luiz? Está aí? Ou alguém da Escola José Silveira? Eu acho que o José Silveira não está, mas aí ele pega... Aí o diretor não está, tá? Caso o aluno não esteja, o diretor busca esse material, tá bom? E agora, o nosso segundo lugar da categoria de Artes Visuais é o aluno Tyler Brian Mendes de Mello, da Escola Recanto das Orquídeas. Professora Silveira Pereira. Obrigada. 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 E agora vamos para o primeiro lugar, hein? Suspense, hein? Suspense. E o primeiro lugar de Artes Visuais dos Anos Iniciais é o aluno, aluna Fernanda Inácio, da Escola Recanto das Orquídeas, professora Florinda Pereira. Olha quem está vindo aí, gente! Obrigada. Obrigada. Fernandinha, você quer falar alguma coisa para agradecer? Vem cá, vem cá! É vergonha! Tudo bem. Bom, agora que nós passamos os anos iniciais, vamos lá agora para os anos finais na categoria Artes Visuais. Vamos lá ver os finalistas? Artes Visuais. Artes Visuais. Artes Visuais. Artes Visuais. Artes Visuais. Gente, quanta gente talentosa, né? Eu estou impressionadíssima. E eu confesso para vocês que eu ainda não tinha visto as obras, né? Eu falei, vou ver na hora, já to todo mundo. E eu fiquei impressionada. A gente não queria ter um spoiler antes da apresentação, né? E tanto os anos iniciais como os anos finais, toda a galera aqui, né, se inscreveu, deu o seu melhor. Da sua maneira, desenhando do seu jeitinho, pintando, colorindo, da sua maneira. Então é importante a gente valorizar essas pessoas que gostam de participar, que querem participar, que querem fazer a diferença. Porque a gente vive numa sociedade tão incubada que nós temos que fazer a diferença, né? O nosso protagonismo, nós temos que mostrar isso para as pessoas. E, com tudo isso que ele falou, a gente gostaria de premiar a todos. Mas, infelizmente, isso não é possível. Sendo assim, nós vamos para os primeiros colocados, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, mais um suspensezinho aí. Os alunos estão aqui? As escolas estão aí? Estão? Ah, bacana! Os alunos... Os alunos... Arisson Dias de Souza Filho e Natália Soares dos Santos, da Escola Sofia Maria Januária, professora Rosimeire Carla. Obrigada, professora你们. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa, meninos? Ah, gente, está todo mundo com vergonha? Como assim? E agora nós vamos para o nosso segundo lugar, que ficou com o aluno Marcelo Manes da Silva, da escola Lourdes Nassufi Matar, a professora Bruna Maria Calverculano. Tá bom, perfeito. Sendo assim, vamos para o primeiro lugar da categoria Artes Visuais dos Anos Finais. A aluna Giovana Oliveira Fernandes, da escola Poeta Genor de Oliveira, e a professora não tem aqui, mas, de qualquer maneira, professora Elayne, levanta aí, Elayne, pode desculpar o meu erro. Aí! 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 E agora uma perguntinha para vocês. E aí, vocês estão gostando do caminho? Como é que está aí? Vocês estão gostando? Ah, bacana, hein? Gente, eu estou ficando sem palavras para as obras dos nossos alunos, né? É tão bacana a gente ver isso, né? Que as escolas estão trabalhando nisso com os alunos. Eu, particularmente, sou suspeita de falar, porque na minha escola eu fui bem orientado. Eu não pude participar, infelizmente, né? Não pude participar, mas gostaria muito de ter participado. Na minha escola eles orientaram muito, foi muito bacana de a gente trabalhar isso com os alunos, dos pequenininhos até os maiores mesmo. Foi muito bacana, né? Estamos agora no último segmento, tá? Da categoria artes visuais, que chegou agora do ensino médio, tá? E esse é o ensino médio. E esse é o ensino médio. Gente, o que é isso? Que opra são essas. Eu estou apaixonada pelo ensino médio. Não é só porque eu sou do ensino médio, tá bom? Mas eu fiquei apaixonada pelas obras de vocês, gente. Eu digo mesmo que eu sou meio suspeita para isso, mas o ensino médio também arrasou. E agora vamos aos nossos finalistas, né, gente? Suspense. Estão bem lacradas, viu, gente? E a artes visuais do ensino médio foi a aluna Mayara Amorim, da escola Sofia Maria Januária, professora Cláudia Seia. Aplausos. 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 Quer falar alguma coisa? Ah, sim, pelo menos uma, hein, gente? Aí sim, hein? Eu quero agradecer aos meus professores, à escola Sofia e todos vocês que participaram e muito obrigada pela oportunidade. E agora, pessoal, nós vamos para o segundo lugar, que ficou com a aluna Tamara de Jesus da Escola Bem-vindo Geraldo, com a professora Ana Paula Martins. Olha, eu particularmente estava vendo a sua ansiedade daqui. É, a gente percebeu isso de longe. Obrigada a todos, né? A professora que ajudou a minha irmã a fazer também. Obrigada por ter insistido, que a gente ia desistir, mas pela insistência a gente conseguiu fazer. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Sou a professora Ana. Essas alunas, elas são alunas gêmeas, protagonistas. As duas desenvolveram um excelente trabalho e desenvolvam no PNB Esperaldo. Elas criaram um projeto. Elas criaram um projeto... Elas criaram um projeto... Eu estou nervosa! Eu estou emocionada. Eu gostei até que as duas fossem premiadas, né? Prendenteadas, né? Pela questão de ser gêmeas, né? E elas desenvolveram um trabalho, um projeto, no horário do almoço, no horário do lazer deles. Elas ensinam as outras crianças a desenhar em mangá, né? E elas têm um excelente trabalho, né? Um respeito enorme por todos dentro da Escola Benevides. E eu só agradeço a vocês. Tá bom? Obrigada. E lembrando, pessoal, a premiação do primeiro e segundo lugar da categoria Artes Visuais e Ensino Médio vão ganhar o curso da Saga, tá? E agora nós vamos para a colocação do primeiro lugar. Bom, o primeiro lugar da categoria Artes Visuais do Ensino Médio ficou com o aluno Luiz Miguel da Escola Abraão de Moraes, professora Eliane Baciega. Obrigada. 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 Pode vir falar, claro. Fica à vontade. Bom dia a todos. Eu vou ver se eu consigo falar. Gente, eu quero agradecer e pedir desculpa, né? Infelizmente, o aluno Luiz não pôde comparecer, porque infelizmente está resfriado, né? Justo hoje, foi até a casa dele para buscar. E, assim, o que eu gostaria de dizer é que o Artes 5 fez uma evolução na vida desse garoto, que, através do desenho, vocês podem ver o momento que ele estava passando. Então, assim, no decorrer, quando ele pôde participar desse projeto, era um garoto que realmente estava no mundo dele. Ele não falava, ele não se expressava. E, através do seu desenho, através das suas línguas, ele pôde chegar aqui. Obrigada. Obrigada a toda a equipe. Obrigada a vocês que estão aqui. E, assim, arte. Arte é tudo. Então, vamos ter esse olhar diferenciado dentro das nossas escolas e olhar também para os nossos alunos. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. E a questão vai ser emocionada, gente. Vamos escutar a história de todas essas pessoas. Porque, querendo ou não, é um concurso que nós já vimos que já teve essa alteração. É possível a gente ver como a arte transforma as pessoas, né? De diversas maneiras, na música. De diversas maneiras, as pessoas se sentem tocadas, né? Bom, não é quinta-feira, mas hoje eu queria trazer um TBTzinho maravilhoso maravilhoso para vocês, tá? Um TBT. Para quem não sabe o que é, é uma lembrança que fica lá, guardadinha. A gente quer relembrar, né? Muito importante lembrar que o tema de 2020, do Arte 5, foi o tema O Protagonismo Juvenil em Meio das Adversidades, tá? Contando com obras no contexto da pandemia. E a ganhadora da categoria Música do ano passado foi a Camila Carvalho da Escola Antônio Baldusco. E a sua canção se tornou o hino oficial do Gregor e da Diretoria de Ensino. E eu confesso que eu me sinto bastante orgulhosa de saber disso. E, infelizmente, ela não pôde estar aqui conosco, mas nós temos o videoclipe dela, né, gente? Porque a gente é chique, né? Então, a gente vai passar para vocês. É. Aplausos 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 Faça a sua parte, positividade, quita o sorriso agora Se o mundo é só maldade, solitão e vontade, quase sim que eu tô da hora Faça a sua parte, positividade, quita o sorriso agora Faça a sua parte, positividade, quita o sorriso agora Faça a sua parte, positividade, quita o sorriso agora E eu quero agradecer a todos que participaram Vocês foram maravilhosos, desde os pequeninos até os cem médios Vocês arrasaram Obrigada, viu gente? Aplausos Professora de dança do Ventre E Núbia Oliveira, secretária de Cultura e Cantora E por último e não menos importante, o Jasson Rafael E agora nós vamos soltar a vinheta deles para apresentar isso para você, tá bom? Olá, meu nome é Miriam Sou assistente social, professora de sociologia, sou atriz Contadora de histórias, educadora social E é um grande prazer estar com todos vocês Desejo a todos uma boa sorte Olá a todos Eu sou Cláudio Santana Sou músico, violonista E atualmente sou diretor da ETEC de Artes do Centro Paula Souza Que fica na Zona Norte do município de São Paulo Fico muito feliz em poder estar aqui participando do Arte 5 E desejo a todos um sucesso ao longo de toda a sua vida Olá, eu sou a Núbia de Oliveira Sou cantora, sou dançarina Sou atual diretora de cultura do município Olá, meu nome é Miriam Sou assistente social, professora de sociologia Sou atriz, contadora de histórias, educadora Tivemos um pequeno errinho Mas vamos consertar Um pequeno errinho Fazer um minutinho, tá até de ao vivo E ao vivo tem erro É, não nos desculpem por isso Vamos lá, pessoal É... Os nossos... A gente teve esse pequeno errinho, tá bom? Mas a gente vai continuar na categoria de dança, tá bom? Então... Eu quero agradecer a todos os jurados que estão aqui presentes, tá bom? Na categoria de dança E aproveitar para agradecer vocês Porque... A dança é uma arte extremamente importante, né? Porque a gente usa o nosso corpo para expressar os nossos sentimentos Então eu acho que é extremamente importante Então eu gostaria de agradecer a vocês A dança é uma das artes mais desafiadoras de se compor Uma vez que temos que transmitir nossas emoções Apenas com os movimentos do corpo Então as pessoas têm que transmitir o que elas sentem O que elas querem mostrar Com os movimentos do corpo Que às vezes não é nada fácil E eu gostaria de apresentar a vocês O nosso patrocínio Que é do espaço da Carla Bittar Dança e Companhia E a partir de agora nós iniciaremos com os anos iniciais Então vamos agradecer os nossos netos Obrigado E aí pessoal, categoria 2, número da obra 115, Escola Estadual Professor Jorge Nino Soares. Alunos, Vitória Bezerra da Silva Dantas, Edwin Camargo, Gabriela e Carolina Soares, Adriana Santos Cardimoniê da Silva, todos alunos do quinto ano, orientados pela professora Sueli Ladeira. Todos somos da Escola Jorge Nino Soares e estamos com as alunas do quinto ano A. Estamos apresentando o curso de artes e os corno cadernos do ateliço. Nós vamos apresentar a paródia do símbolo. Não é sobre ter aquelas pessoas no mundo preste. É sobre saber que a alma é a verdade, é a partir. É sobre cantar e poder escutar e desistir a própria voz. É sobre dançar no churro de vida que faz sobre nós. É saber se sentir infinito. Minha braça, meu gosto, meu filho, é o seu vencedor. Minha braça, 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 meu filho, é o seu vencedor. E assim ter amigos contigo em todas as situações Então a gente pode ter tudo Seria a graça do mundo, se assim E em superfície, em todos os presentes E em todos os presentes Não é só que tudo que você liga A fé e o praia E sim sobre cada um deles Sorrindo se não compartilhar Também não é só que tudo que você liga É um ritmo pra ter sempre mais Porque quando o deles se espalha E a vida é a vida de todas as Segundo o filho do povo Sorrindo as suas mãos que estão aqui Que a vida é igual ao ser E a gente só precisa ter x ou parte Aரindo as suas mãos que estão aqui E aí pessoal, número da obra 271 da Escola Estadual Pecanto dos Artígios. Dos alunos Samuel, Agatha Tamir de Assis Ramon, Amanda Vitória da Silva Santos, Camille Barbosa Cacho Ganha, todos os alunos do 4º ano. Orientados pela professora Florinda Periga. Música 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 Vamos para o terceiro lugar da categoria Dança dos Anos Iniciais. Vai para a aluna Soane Pereira da Silva, da escola professora Eliana Ficha e professora Maria Ferreira Lima. Tá, perfeito. Vamos agora para o segundo lugar. Foram obras muito bonitas. E no segundo lugar nós temos os alunos Vitória, Edri, Gabriel e Adriana. Da escola Jorge Nino Soares, com a professora Sueli. Não estão presentes, mas de qualquer maneira... Vamos para o primeiro lugar da categoria Dança, obra 271. Alunos Samuel, Agatha, Amanda e Camille, da escola E.E. Recanto das Orquídeas. Olha, e eles estão presentes. E eles estão presentes. Obrigada. Obrigada. E vocês, queriam falar alguma coisa? Os nossos alunos dançantes? Já veio um aqui. Eu queria agradecer a professora Florinda, o diretor William e a todas as nossas escolas. Muito bem, gente. Estou lá me segurando, já queri estar vindo falar da outra vez. Se me conhece, sabe que você gosta de falar. Eu sou o William, diretor da Escola Reconteiro dos Artígios. Quero parabenizar a organização do Arte 5 e deixar registrado aqui o quanto a gente acha importante essa ação e o quanto a arte aproxima o cidadão, a pessoa, daquilo e da melhor forma possível dele conseguir ver o que é direito dele, onde ele está na sociedade, qual é o papel dele e tudo o que ele pode alcançar. nós temos muitos artistas que estão lá escondidos e nessas oportunidades que eles aparecem, iniciam a jornada. E aí eu quero só aproveitar para agradecer e destacar o trabalho da professora Florinda lá na escola. é alguém que acredita no projeto, acredita também, não é só porque ela é professora de arte, mas ela acredita no poder transformador da arte e muda tudo. E já quero aproveitar muito para lamentar a ida dela da minha escola para uma outra, mas eu sei que agora ela vai fazer outras crianças brilharem e serem protagonistas que nem as nossas. Muito obrigada. Gente, e agora eu gostaria de corrigir o erro que aconteceu com a questão dos nossos jurados da categoria de dança. Peço perdão a vocês que estão aqui, tá bom? Desculpa, desculpa mesmo. E agora eu vou soltar o vídeo de apresentação de vocês, que agora dá certo. Desculpa. Olá, eu sou a Carla, diretora aposentada pelo Asa Branca da Serra, onde eu trabalhei com muito amor, 10 anos, e me aposentei por lá. Agora eu só trabalho com dança do ventre, que também já faço isso aos 30 anos, e estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jasson Rafael, sou formado em dança pela Etec de Artes, adoro dançar, até sou professor de dança também, gosto de dar aula de dança contemporânea, gosto de dar aula de danças étnicas, gosto da cultura popular brasileira, amo muito. E é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, gente. Tenho 24 anos e moro em São Paulo. Um ótimo evento a todos e um abraço. Prazer. Olá, eu sou a Nubê de Oliveira, sou cantora, sou dançarina, sou atual diretora de cultura do município de Jukitiba. Gostaria de agradecer o convite para estar participando desse evento Arte 5 e desejar uma boa sorte a todos os participantes. Grande beijo. Sinta-se em casa. Bom dia, gente. Quero expressar aqui a minha grande alegria de estar aqui participando desse projeto maravilhoso. A gente estava precisando disso mesmo. A criançada precisa tomar conta da arte, porque é a arte que transforma as pessoas. Desculpem as outras áreas, mas a arte transforma o ser humano. Eu sou professora de artes também. faz um tempo que não estou mais trabalhando com isso, mas eu sou apaixonada pela arte, acho que ela é transformadora. E eu quero parabenizar a diretoria de ensino, todos os envolvidos, e espero que o ano que vem tenham, em vez de 200 e poucos inscritos, que tenham 500. E espero que cada escola traga alguém, nem que seja um professor representante, para prestigiar o evento, prestigiar o projeto. Está bom? Eu agradeço e estou imensamente feliz por estar aqui. Obrigada. Núbia, você quer falar alguma coisa também? Quer dar uma palavrinha? Olá, bom dia a todos. Oi. Então, na verdade, agradeço de coração mesmo o convite, já faço parte também de um corpo de jurados de outra escola, em São Lourenço também, e é sempre muito prazeroso, é sempre muito emocionante. Cada vídeo que a gente assiste, cada apresentação, você vê que tem um carinho diferente em cada criança. Então, graças aos educadores também, a arte em si, que isso nunca morra, que vocês nunca deixem isso morrer. E alunos também continuem. E sim, o ano que vem tem que duplicar, tem que triplicar todas essas inscrições. É isso, parabéns, viu, gente? A todos. Obrigada. E uma verdade é que os estudantes realmente tiveram que se expressar de diversas formas através da dança, né? E o que não é fácil, porque expressar um tema, escola, lugar de ser, através da dança, para mim, quando eu escutei, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Por palavras é fácil, por desenho, por música, mas por dança, como que a gente consegue fazer isso? E nós pudemos ver que os nossos alunos dos anos iniciais souberam representar isso muito bem. E agora nós vamos para os finalistas dos anos finais. E agora nós vamos para os nossos alunos dos anos iniciais, Amém. 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 Escolar o lugar que você é? Eles! Meu nome é Rafaela Teres dos Santos, eu sou aluno do Salvador de Leão. Estou participando do concurso Arte 5 da categoria Dança. Música Música Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma, que o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi bem editado, coisa do acaso calma O mundo precisa de avançar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra atenzar Nem tudo se pode controlar O que será que o povo não tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra atenzar Nem tudo se pode controlar O que será que o povo não tem a falar Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida Que andava o avançar A vida precisa de pausar Quem é que nunca disse Que não dava tempo Pra ficar em casa Ficar sem fazer nada A vida precisa de pausar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra atenzar Nem tudo se pode controlar O que será que o povo não tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra atenzar Tudo se pode controlar O que será que o povo não tem a falar Talvez seja a hora pra atenzar Talvez seja a hora pra atenzar E agora nós vamos aos nossos ganhadores. E, em terceiro lugar, nós temos a aluna Rafaela Teles dos Santos, da Escola Salvador de Leone. E agora nós vamos aos nossos ganhadores. E, em segundo lugar, da categoria Dança dos Anos Finais, temos a aluna Samira, da Escola EE Poeta de Norte Oliveira, professora Elaine. Aplausos Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer, primeiramente, a minha professora Elaine, porque, se não fosse por ela, não saberia desse concurso. Quem me falou foi ela, quem me convidou primeiro foi ela. E, segundo a diretora da escola, a Eliná. E agradecer por ter conseguido tudo isso até aqui. Bom dia a todos. Venho aqui, em nome da equipe Poeta de Engenor, agradecer e dizer que nós temos que sair dos muros da escola. Né, professora Carla? Tem muita coisa. Basta nós trazermos para termos um bom desempenho e resultado. Gostaria aqui de colocar a minha equipe, né, professora Poliana, que estava junto nesse projeto, não posso deixar de mencioná-la. E dizer que os alunos constroem, no decorrer da vida deles, através da arte. A arte ultrapassa o limite da escola. Eu sou professora de arte, tenho algumas inspirações, mas venho aqui registrar a importância desse evento, professor Wagner, Grazi, e a toda a equipe. É, é um trabalho árduo. É, mas o que na educação não é árduo para a gente, não é verdade. Então, estendo aqui meu agradecimento, professora Luciane, por esse momento. Minha professora está ali e falou, acordei para um dia de trabalho hoje. É isso. É esse o seu trabalho. Ultrapassar o muro da escola. Bom dia. E agora nós vamos para o primeiro lugar, que ficou com os alunos Raquel, Ronald, Thaís, Ana, Júlia e Micaele, da escola Professor Jorge Nino Soares. Nossos alunos estão aí, ou algum representante? Não? Ok. Então, depois o diretor, ele pega lá na diretoria de ensino. Bom, e agora vamos para o último segmento da categoria dança, que são os anos, o ensino médico, anos finais não, ensino médico. Tchau. 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 O que é isso? 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 E o ensino médio, mais uma vez arrasou, né gente? Acho que eu tô começando a puxar muito essaaca do ensino médio, né gente? Bom, gente, antes de a gente falar dos finalistas, quero falar que o primeiro lugar do ensino médio ganha uma graduação da Unicesumar 100%. 100%, que bacana, né? Então, depois dessa grande notícia, vamos aos finalistas? E, no terceiro lugar, nós temos Maria Luíza, Raíssa Ramos, Whitney Vitória, gente, é isso? Estou certa? Whitney Vitória, Catiuane Lima e Isabel Cordeiro, da Escola Salvador de Leone. Vai, vai, vai. Parabéns mais uma vez ao Salvador de Leone Eu queria muito, muito agradecer A escola Salvador de Leone A professora Sueli Que ajudou a gente em tudo, absolutamente tudo A gente pode não ter ficado em primeiro Mas a emoção de estar aqui em terceiro lugar Muito, muito obrigada Parabéns meninas, vocês arrasaram Vamos ao segundo lugar Obra número 104 Alunos, Roberta Samara, Maria Vanessa Escola Bairro das Palmeiras Professora Luísa Irene Antes eu vou ter que chamar o que vai entregar a graduação 5% Para a pessoa Ah, não acredito Ele tinha que ter ligado Bom dia a todos É imenso prazer que estou aqui Para dizer, além de tudo isso que já falaram Que a arte é libertadora Parabéns a todos Parabéns a todos Antes da gente entregar o primeiro colocado Nós queremos chamar aqui o representante da Unicesumar O Aldemar Para entregar a graduação 100% para o ganhador Olá, bom dia pessoal, tudo bem? É um grande prazer para mim estar representando aqui a Unicesumar Da Universidade de Maringá É uma universidade que já tem mais de 30 anos de história E que veio aqui para Itapecerica da Serra Com uma missão de trazer educação de qualidade Educação séria com material didático Incluso, sem custo nenhum adicionar um presente Realmente para os nossos alunos Inclusive trouxemos alguns exemplares Nosso material didático também para vocês E estar participando junto à diretoria de ensino aqui Só tenho a agradecer essa possibilidade Essa oportunidade E dizer que arte é realmente Tão importante Quando qualquer outra ciência Faz parte da nossa vida Engrandece o nosso coração Nossa alma E vocês estão de parabéns pelo projeto Que esse seja só uma primeira participação nossa Como muitas outras Vamos participar também Muito obrigado e parabéns Me deram um papel aqui Uma missão aqui Muito importante Vou ter que falar aqui Quem foi o ganhador Parabéns Primeiro lugar De dança do ensino médio Aluno Edson Duarte da Silva Da escola Bairro das Palmeiras Professora Luisa Irene Parabéns Parabéns Obrigado 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 Quer falar alguma coisa Edson Bom dia Bom dia a todos Gostaria de agradecer Por esse projeto Que eu tentei Tipo especial Tudo que eu podia Na dança Eu acho que eu não consegui muito Mas tentei É isso Obrigado a todos Os abençoem Obrigado E agora nós queremos Falar De uma ganhadora Muito importante Tá Que é da escola Donizete Uma única inscrição Que foi da Luna Alice Da Eja Tá Nós já queremos Chamá-la Porque ela foi a ganhadora E nós queremos Soltar o vídeo dela Para vocês poderem Ver como é que foi A obra dela O que ela se expressou E nós queremos Parabenizar Porque era importante Também Todos se sentirem Acolhidos Dos anos iniciais Até o Eja E ela se sentiu Acolhida E sentiu Incentivada A participar do concurso Parabéns Eu sinto o teu vento Soltar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos Estou Coração rendida em volta Uma coisa te peço Vem me transformar Me lembro da hora Me lembro da hora Transforme o meu ser De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser E cantando o meu ser Cheio da hora Com o teu poder Entre dentro De mim Nosso fogo Em meus nossos tempos Em meu peito Entre dentro De mim De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser De dentro da hora De dentro da hora Transforme o meu ser Ela simplesmente arrasou, gente Vem cá, Alice Vem pra cá Obrigado Obrigada. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês, e assim, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que a diretoria de ensino está nos dando, de ter esse projeto maravilhoso, que é o Arte 5, para a gente poder fazer esse trabalho. Eu sou a professora da Alice, dou aula na Escola Donizete, no Júlia de Castro, no Eduardo Dyer e Antônio Florentino. E foi um prazer imenso escrever a Alice, porque, para quem não sabe, a nossa aluninha Alice, ela é índia, ela veio de Roraima, sempre confundo, e o nome da cruz é o Apshana. E quando nós conversamos a respeito desse projeto Arte 5, eu falei para ela, Alice, o tema é escola, lugar de ser o quê? E ela pensou, pensou e falou, professora, é o lugar da gente ser livre, porque eu larguei meu povo lá e vim para cá, mal falo português, mas aprendeu rapidinho, e dentro da escola eu tive a oportunidade de poder aprender. Então, eu larguei meu povo lá, vim para cá, só eu e meu irmão, dois irmãos, eles vieram, e nós viemos tentar uma oportunidade. E aqui dentro da escola, eu sei que eu vou aprender muito, vou me preparar para enfrentar o mundo lá fora. Então, aqui eu sou livre para aprender. Então, isso me marcou, foi tão profundo, que é difícil não ver a apresentação dela e não me emocionar como professora, como educadora. E foi lindo convencê-la a participar do projeto, e ela nos dá esse presente. Então, Aline, fique à vontade. Bom dia a todos. Ai, nossa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui na Grande São Paulo e por participar desse projeto. Nossa. Motivo de muita alegria, gente. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos. E é isso. Espera, que ainda não acabou ainda. Nós queremos chamar a Carla Vittar para poder te presentear. Uau! Tomara que ela goste de dançar a dança do ventre comigo. Gente, foi extremamente emocionante para mim. Eu não sei vocês, mas eu fiquei arrepiada com a apresentação dela. E como nós tivemos muitas emoções nesse primeiro período, tanto eu fiquei emocionada várias vezes ali, me segurando para não chorar com algumas apresentações, nós teremos 15 minutinhos, tá bom? Um intervalinho de 15 minutinhos para a gente tomar um café e dar uma relaxadinha, tá bom? E daqui a pouco nós voltamos com a apresentação do concurso. Obrigada. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso concurso. Gostaria, desde já, agradecer a todos os participantes das categorias anteriores. Muito obrigada a todos vocês. Gostaria de agradecer a todos também que participaram do concurso, tá bom? E você que não, igual nós já falamos no início, você que não conseguiu chegar aos finalistas, continue tentando, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas não que as obras de vocês não sejam mais importantes. E agora, nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, então, nós não poderemos mais deixar com que os estudantes ou professores façam uma fala após a premiação, tá bom? Sinto muito por isso, mas é porque o nosso tempo está um pouquinho corrido, tá bom? E agora, nós vamos para a categoria de linguagens integradas, né, Luiz? Isso mesmo, pessoal. Bom, nesse momento... Nesse momento, chamamos nosso jurado das linguagens integradas, que são eles, Paola, professora do curso Start da Saga, Daniel Sanches, professor da Saga, formado em Informática Industrial e Análise de Sistemas pela EMBI Morumbi, e Samuel Dias, que é o produtor audiovisual. Vamos apresentá-los. Oi, gente, meu nome é Paola, eu sou professora na Escola Saga, eu fiz o curso Start e o Play Game, gosto muito de estudar desenho e animação 2D também, continuo estudando bastante, e é uma honra estar aqui participando, quero muito ver a arte de vocês, e é isso, gente, estou ansiosa para isso, e então, até dia 8, tá? Falou-se. E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Pois bem, meu nome é Samuel e trabalho com audiovisual há quase 6 anos já. Dentro dessa área, eu sou motion designer, videomaker e editor de vídeo. E fui convidado pelo Wagner para participar aqui de um dos jurados dos trabalhos de vocês, e está sendo uma honra, beleza? E, antes de mais nada, independente de quem for vencedor, é uma área fantástica. Espero que vocês se descubram e tenham ótimas surpresas dentro dessa área que é maravilhosa. Beleza? Boa sorte a todos aí. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Sanches, sou designer, sou apaixonado por educação e tecnologia. Hoje, eu faço parte do time acadêmico da Escola Saga e de produtos. Estou feliz e ansioso para ver o que vocês criaram para o concurso do ArtSIM. Tá bom? Nos vemos dia 8, então. Até mais. Já passamos da metade do evento da premiação. E vamos conferir agora os finalistas das linguagens entregadas. Camille, você sabe o que são linguagens integradas? Não. Mas calma, quando a gente fala linguagem integrada, todo mundo toma um susto, né? As linguagens integradas podem ser definidas em obras como um filme, um videoclipe, um musical e por aí vai. Seriam obras que usassem mais de uma outra categoria, tipo uma união de várias artes. Então, as linguagens integradas seriam junção de, digamos, música com dança, teatro com dança, essas coisas. Ela vai fazer essa junção. Exato. Bom, agora que todo mundo já sabe, e você também, vamos agora chamar, mostrar os vídeos dos finalistas dos anos iniciais. Fala, pessoal. Agora, agora eu vou ter que acertar essa lição. Bem, só quando eu tava quase acabando essa lição, me toca o final pra comer. Obrigatório usar mais. Quanto que vai demorar esse negócio? Eu acho que não chego. E aquela placa? Atenção. Prova do Xarespe para o terceiro ano. Tô ferrado de vez. Duas horas depois, fazendo a prova, pelo menos acertei alguns que... Tchau, amigo! Tchau! Olá, obra 272, Escola Estadual, Recanto das Orquídeas, alunos Vitor da Cunha Santos, do segundo ano, orientados pela professora Florinda Pereira. Consegui! Tchau! Uau! Tchau! Gente, eu amei. E agora, eu gostaria muito, muito, muito de saber quem são os ganhadores, não é mesmo? E, em segundo lugar, nós temos o Vitor da Cunha, do Recanto das Orquídeas, com a professora Florinda Pereira. Obrigada. 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 Amém. 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 E os alunos dos anos finais estão de parabéns. Tá bom, gente? As obras de vocês foram maravilhosas. e, sem perder muito tempo, vamos lá saber quem foi os ganhadores dos anos finais. Em terceiro lugar, nós temos os alunos Hilary Gomes de Moraes da Silva, Emily Salgado de Oliveira, Nicole Bota Martins-Jales, Kézia Caetano, Sofia Salgado de Oliveira, da Escola Olívia de Faria Nogueira. Obrigada. E o segundo lugar ficou com os alunos Julia Nicole Luana Itawani, da Escola João Ortiz. Aplausos 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 Obrigada. 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 E para nós fecharmos com chave de ura essa categoria, vamos chamar os finalistas do ensino médio. Obrigada. Obrigada. Criei engrenagens com palitos de churrasco para fazer um sistema giratório. Cortei alguns pedaços de papel roxo para dar um acabamento melhor à caixa. Fiz moldes de teste para as borboletas de origem. Colei um pedaço de exopor na ponta do palito para fazer uma manibase, onde o sistema aguente. Recolhi alguns galhos secos no jardim, colei na base com cola quente e fui fazer as borboletas na prática. Cada papel rosa mede de 10 cm por 10 cm. E fiz 4 borboletas. Me encaixei nos galhos e finalizei. A escola pode ser a base para fertilizarmos raízes. Raízes onde são conduzidas por sistemas únicos e pessoais. Que quanto mais nós cuidamos, apareçam borboletas para colorir e dar novos rumos à nossa vida. A escola é um lugar onde cria e desenvolve o sistema de apoio com a perspectiva que você tem. Um lugar onde crescemos como lugares de uma árvore. Um lugar onde aprendemos que o conhecimento nos traz novos caminhos e liberdade. A escola é um lugar ondegio O protagonismo é algo importante. Os alunos pensam bastante no que ser, em que se temer, com medo de errar, juntos aprendemos a falar. A escola, um novo lar, onde aprendemos a sonhar, juntos com as nossas amigas, só vemos nosso protagonismo, nos tornando alunos prodígios. Aqui rimos e brincamos, gritamos e choramos, amamos e desapegamos, criamos laços, evoluímos traços. Aqui nos formamos e uma nova família criamos, no lugar onde crescemos, evoluímos e aprendemos. Música 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 E as obras do ensino médio, vocês arrasaram. Parabéns a todos vocês e a todos que participaram, viu? E agora nós vamos aos nossos ganhadores. E em terceiro lugar, nós temos o aluno Rafael Carlos, da Escola Comendador Benevides Beraldo, com a professora Ana Paula Martins. O ganhador do terceiro lugar, ele ganha um curso de computação gráfica. Parabéns, Rafael. E antes de eu iniciar o segundo lugar, ele ganha dois cursos. E o segundo lugar foi para a aluna Gabriele Machado e Eduardo Alexandre, da Escola Alexandre Rodrigues Nogueira, das professoras Bruna e Cristina. E em primeiro lugar, nós temos as alunas. Ana Nira de Fátima, Agatha Niele Pereira, Júlia Almeida de Araújo e Kézia Beatriz Andrade, da Escola Bairro das Palmeiras. Mais uma vez, a palavra da família está ganhando. Não, ela não quer falar não. Não, ela não quer falar não. Agora o dinheiro vem. E com essa última premiação, nós encerramos a categoria de linguagens integradas. Mas nós temos uma novidade para vocês, não é mesmo? Isso mesmo. A aluna da Escola Poeta Angenor de Oliveira, Samira Samira, ganhou um curso de três meses, aulas gratuitas de dança do ventre. Patrocinada pela Carla Bittar. A arte transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Então, quanto mais eu puder colaborar com a arte, estarei colaborando. E agora vamos para a categoria teatro. O teatro surgiu na Grécia durante o século VI a.C., em formas de vestividades, em homenagem ao deus Dionísio. E desde aquela época, o teatro foi utilizado como uma forma de expressão extremamente importante em várias... E foram realizadas várias obras ao decorrer do tempo, buscando formas criativas para se contar histórias. Com isso, os nossos jurados da categoria teatro são Priscila Locarte, da Companhia Locarte, atriz e professora Nani Dambinskis, da Companhia Locarte, atriz e professora Bete Nascimento, da professora de teatro do Colégio Lebisch. Vamos conhecê-los? Pode soltar a vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos ao concurso Arte 5. Meu nome é Elisabeth, sou professora de teatro do Colégio Lebisch. E desde já desejo a todos boa sorte. Olá, pessoal. Eu sou a Nani Dambinskis, sou arte-educadora teatral, nasci a Locarte Arte e Cultura. E é com muito prazer que, pelo segundo ano consecutivo, nós vamos participar do júri na modalidade teatro do concurso Arte 5. Desejamos a todos os participantes muito boa sorte. Estamos ansiosos para ver o trabalho de vocês. Um grande beijo. Olá, sou Priscila Locarte, sou atriz, diretora, produtora e arte-educadora teatral da Cia Locarte Arte e Cultura. É um imenso prazer estar com o Arte 5 novamente. Beijo, beijo, beijo. Antes de nós falarmos dos finalistas de qualquer ano, temos uma novidade, que todos os finalistas de todas as modalidades ganharam um curso, isso, um curso da modalidade de teatro, ganharam um curso pela Ubuntu Arte e Cultura. Obrigada. Patrocinada pela minha queridíssima professora Beth Nascimento. Bom, essa categoria é patrocinada pela Locarte, pela Max Design. Sendo assim, vamos iniciar vamos iniciar essa premiação. Olá, categoria teatro. Número da obra, 76. Escola Estadual Luiz Junck da aluna Maria Luíza Barbosa Santos da Silva. Turma, terceiro ano, orientado pela professora Rosimere Rainha Soares. Sou a Maria Luíza, estou no terceiro ano e vou apresentar uma peça teatral. O concurso de artes está lindo. É verdade. Meninas, vocês sabem o que é lugar de ser na escola? Eu sei. Na escola é lugar de ser feliz, criativo, ser feliz, inteligente e criativo. Eu concordo. Ah é, ah é. E também é lugar de fazer amigos e ser criança. Muito bem. Vocês sabem. E esse foi o... E esse é o primeiro professor teatral do concurso de artes da escola E.E. Luiz Junck. Qual é o número da obra 83 da escola estadual Luiz Junck? Das alunas Ana Beatriz Pranca da Silva, Maria Eduarda Vieira Gomes, Ellen Carvalho do Nascimento, todos os alunos do quinto ano. Orientado pela professora Rosimeira e Rainha Rocha. Oi, meu nome é Maria Eduarda. Oi, meu nome é Ana Beatriz. Oi, meu nome é ela. Nós vamos fazer uma peça de teatro. Oi, oi. Tudo bem? Sim, com você. Não muito. Por quê? Eu não gosto muito da escola. Mas eu amo a escola. Como você gosta? Só tem que deixar. A Tamires não gostava de ir para a escola, mas o Giovanni amava. Então o Giovanni decidiu falar o que a escola é lugar de ser. Eu vou fazer uma opinião da Tamires. No dia seguinte... Oi, Tamires. Oi, Giovanni. Que bom te ver. O mesmo que você. Eu queria te perguntar se você sabe o que a escola é lugar de ser. Ah, de novo esse papo de escola. Você sabe que eu não gosto de escola. para me tocar nesse assunto. Eu vou falar o que a escola é lugar de ser. Não é só chatice. Você não fez tudo. Tem que aproveitar cada momento. Escolha o lugar de ser tudo o que você quiser. O quê? Tudo o que eu quiser? Verdade. Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Acho que eu devo ir para a escola. Olá, pessoal. O número da obra 256 da Escola Estadual Recanto das Orquídeas. Os alunos... Júlia Vitória, Fernanda Inácio, Fernanda Pereira, Gustavo Figueiredo, Amanda, todos os alunos do quinto ano. Orientados pela professora Florinda Pereira. Hoje, iremos contar a história de uma escola. A Escola Acolhedora. Oi, meu nome é Jorge. Eu tenho deficiência visual. Eu já nasci cego. Eu sou o Otávio, o novo membro dessa escola. Oi, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Ana, amiga da Maria. Bom dia, pessoal. Maria, você viu aquele aluno novo? Eu vi. O que tem ele? O nariz dele parece até um nariz de canto. Bom dia, meninas. Bom dia, Jorge. Oi, meninas. As meninas me ignoram. Nossa, parece que eu sou até invisível. Oi, tudo bem? Sim, e você? Eu tô bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Otávio. O meu é Jorge. Eu tenho deficiência visual. Eu só consigo enxergar através do toque. Posso tocar no seu rosto? Sim, claro. Maria vai mal na avaliação. Então, Otávio se oferece para ajudar. Ah, eu fui mal na avaliação. Minha mãe vai brigar comigo. Você quer ajuda na avaliação? Você me ajudaria? Sim, claro. Ah, muito obrigado. Você seja bem-vindo nessa escola nossa. Então, vamos. Nossa, já virou amiga desse daí, é? Sim, o Otávio vai me ajudar na avaliação, porque eu fui muito mal. Então, Maria vai, pode ir com ele, já que ele é seu novo amigo. É, ele virou amigo de todos nós. E você também devia. Não, eu não gosto dele, eu acho ele bem metidinho. Ele não é, ele é muito bem. Não devemos julgar as pessoas pela aparência. Eu fiquei muito feliz que todos nós viramos amigos. A escola é o lugar de todos. Não importa a religião, a aparência e a deficiência. Parabéns às crianças dos anos iniciais, tá bom? As peças de vocês foram maravilhosas. E agora nós vamos conhecer os nossos ganhadores. Em terceiro lugar, nós temos a escola Luiz... E Schunk? Você falou o nome dessa escola, não, gente. Schunk. A escola Luiz Schunk, com as alunas Ana Beatriz, Maria Eduarda Vieira e Ellen Carvalho. E o segundo lugar, também da escola Luiz Schunk, a aluna Maria Luisa Barbosa Santos da Silva. E, em primeiro lugar, nós temos as alunas. Na verdade, são os alunos, tá? Perdão. Júlia Vitória, Fernando Inácio, Fernanda Pereira, Gustavo Figueireiro e Amanda, do Recanto das Orquídeas. Aplausos. 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 Não, a gente tá achando ela, eu não sei o que você queria falar mesmo. Ah, é, sim, 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 eu não tinha visto direito, mas eu não sei o que eu queria falar, mas eu também. Parabéns a todas as crianças dos anos iniciais, tá bom? A todos os participantes. A fase da pré-adolescência é uma das mais desafiadoras, e nós sabemos disso muito bem. Estamos tentando nos conhecer, nos aceitar, nos encontrar, nos expressar e sermos ouvidos. O Arte 5 é o lugar ideal para fazer isso, e realmente eu tenho visto isso. A partir das obras de vocês, vocês têm mostrado o pensamento de vocês, porque o tema Escola Lugar de Ser, para muitos, igual foi apresentado em uma das peças, é um lugar chato, sabe? Um lugar que a gente vai e não vê a hora de ir embora. Mas, para muitos, a escola tem sido um lugar de salvar vidas. E eu digo isso contando por mim mesma, porque a escola salvou a minha vida. Então, é muito importante o concurso Arte 5 por isso, porque ele dá voz a vocês, e mostra o quanto a escola e os nossos educadores e os nossos gestores são importantes. E assim eu vou chamar os finalistas dos anos finais. Vou ligar para a minha avó. Oi, avó, tudo bem? Oi, avó, é um vírus muito perigoso que pode levar à morte. Vem Deus Pai, fia. Deixa eu falar com a sua mãe. Oi, mãe, benção. Deus te abençoe, fia. Você vai me visitar no Natal? Ô, mãe, não vai dar por causa do Corona. Carona? Carona? Vem de ônibus. Oi, mãe. Oi, filha. Quanto tempo. Você tá bem? Eu tô bem, mãe. É, graças a Deus que a pandemia diminuiu. Já comi as minhas boas vozes e vim visitar vocês aqui. Eu estava com uma sardade de você e o seu pai também. Tá peraí que eu vou chamar. Oi, filha. Ou você é aqui? Oi, Pai. Nossa, com os seus sujeitos tão bonitos e grandes. Eu vou dar mais um empate. Ainda bem que a pandemia diminuiu. botamos as aulas presenciais. Escola no lugar de ser o futuro das crianças. Olá, mamãe. Oi, eu sou da escola, a escola de Leônio. Vamos lá? Eu sou Luiz. Eu sou a Elvin. Eu sou a Elvin. Eu sou a Elvin. E hoje nós vamos fazer uma entrevistação teatral, artística, escola no lugar de ser o tema, respeitando as experiências. Oi, filha. Então, eu vou lá e todo mundo, eu vou lá e todo mundo. Não, você não falou. Por que você era roubado o celular? Por que? Meninas que estavam com uma razão de vocês terem roubado o celular de vocês? Infelizmente, sim. Licença. Fala, querida. Vocês estavam acusando eles de terem roubado o celular de vocês? Sim, estava. Por que vocês estavam fazendo isso? Por que eles roubaram? Quais são essas provas? Estavam jogando antes de eles pegarem no meu bolso? Não, eles pegaram no chão e iriam te devolver. Eles estavam de prova e tudo. E o que era de não roubar o que eles não tem? Olha, isso tem caráter. Eles estão lidando pelo projeto de vida deles. No futuro, eles conquistarão todas as coisas que desejam. Isso não dá o direito deles de roubar alguma coisa. Eles nunca, nunca fariam isso. Eu não posso com isso. A melhor coisa é repetir. O que vocês estão fazendo não é nada certo. Olha, vocês não são diferentes de ninguém. Nós somos todas iguais. Reflitam nisso. Não é nada certo. E a sua filha é repetir. Ela é repetir. Não é nada certo. A gente não foi bem roubar. A gente não foi bem ligada. A gente vai pedir desculpa. Não é nada certo. Oi, gente. Oi. Eu queria pedir desculpa. Porque o que eu fiz foi muito errado. Eu não estava direito de acusar as coisas sem praça. Eu sempre vou te mostrar isso. Vocês acharam porque o meu celular caiu e vocês iam me devolver. Eu sei disso. Mas é só que desculpa. E também uma obrigada para a Luísa. Porque se não for por ela, eu queria que você me devolver. Então, acho que é isso. E aí, gente? Amigos? Vamos falar um serpente? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma apresentação. Mas primeiramente a gente vai se apresentar. Olá, professora. Eu sou a narradora Via. Eu sou a aluna Jauí. E eu sou a professora Iasmin. E eu, aluna Jauí. Então, num certo dia, todas as manhãs, a aluna Jauí ia para a escola. Mas num certo dia, chegando na sua sala de aula, teve uma surpresa. Olá, turminha. Eu vou ser a professora nova. Olá, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Tenho uma surpresa para vocês. Eu estou curiosa para saber. Qual é a professora? Qual é a sua conta? Vamos fazer uma apresentação teatral, representando a nossa escola. O tema vai ser escola, lugar de ser. O que a escola representa para vocês? A escola, para mim, é o nosso futuro. Lá, os professores não deixam desistir do nosso sonho e nem do nosso projeto de vida. Já para mim, é a escola é um lugar onde os professores se dedicam para ajudar os alunos. E esse foi o nosso Articípio Teatral. Espero que vocês tenham gostado. Fim. Parabéns aos alunos dos anos finais, viu? Vocês arrasaram. E agora nós vamos descobrir os nossos ganhadores. Em segundo lugar, nós temos da escola Bairro das Palmeiras, Beatriz de Assis, Emily Vitória dos Santos, Stephanie Daniela Godinho, Jaomir Marques e Yasmin Emanuele. Obrigado. Aplausos. Obrigada. 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 E agora o primeiro lugar da categoria Teatro dos Anos Finais, da escola Jorginino Soares, alunas Cristiane Domingues e Giovanna Jacobi. Bom, já engatando nisso aí, vamos chamar a categoria Teatro dos Anos do Ensino Médio. Olá, olá, é aqui que senta, né? Olá, tudo bem? Boa tarde. Por onde a gente começa? Que eu nunca precisei fazer isso, né? Então eu realmente não sei. Na verdade eu nem preciso, né? Não sei. Enfim, se eu tenho alguma coisa pra te contar, olha, de verdade, não, não tenho nada. Acho que esse vai ser o caso mais fácil que você já pegou na vida, porque eu realmente não tenho nada pra te contar, né? Minha vida é perfeita, então não tenho do que reclamar. Acordo cedo, estudo a melhor faculdade que tem. Tudo incrível, tudo maravilhoso, né? Assim, tirando o fato de eu me sentir super sozinha, meus amigos esqueceram que eu existo. Quando me chamam pra alguma coisa, eles me esquecem às três horas da manhã numa balada sem celular e sem ter como voltar pra casa, mas em relação a isso tá tudo bem, tá? Eu perdoei eles, então tá tudo certo. E minha relação com a minha família também é ótima. Eles só sabem reclamar de mim, me mandaram pra cá porque não aguentam mais me ver em casa, mas tirando isso também tá tudo certo, porque eu acho ótimo ter alguém pra conversar, né? Pelo menos eu não me sinto tão sozinha. Mas é isso, tá vendo? Eu realmente não tenho nada pra te contar. A minha vida é incrível, juro. É mil maravilhas, não tem como ficar melhor. Toda essa moral de história, a gente não gosta de ouvir, mas tínhamos que trazer uma mensagem com essa peça. Não podemos pensar na nossa fala, mas tem um tempo inteiro. A gente fez isso em duas semanas e ainda conseguimos. Sabemos que tudo foi fácil, a gente se estressou, choramos e até pensamos em desistir milhares e milhares de vezes. Porém, queremos passar a mensagem pra não existir. A escola é um lugar de ser. Hoje, nós somos atores, atrizes, artistas. Então, seja o que você quiser, a escola pode te ajudar. Muito obrigada a todos os participantes do Ensino Médio, viu, pessoal? E agora nós vamos aos nossos ganhadores. Obrigada. Em segundo lugar, da escola Eduardo Roberto Dyer, nós temos a aluna Mariana Cíntia Martins. Com a professora Viana Carmolec Leal. Antes de nós anunciarmos o segundo lugar, o segundo lugar ganha um curso de teatro da Low Carte. E o primeiro lugar, o da escola Leonice de Aquino Oliveira, a aluna Tiffany Ketlin. Que, no caso, em primeiro lugar, ganha um ensaio fotográfico patrocinado pela professora Vânia. E a mochila. Parabéns a todos que participaram dessa categoria, viu? Bom, e agora, a última categoria e não menos importante, a música. Eu acho que tem uma turminha empolgada para a parte da música aí, gente. Eu senti isso. Todos nós temos um momento especial na nossa vida, não é verdade? Realmente, né? Porque as minhas emoções, elas estão muito ligadas à música. Acho que todo mundo é assim, né? Quando toca aquela música, a gente vê aquele flashback na nossa cabeça e vem lembranças e mais lembranças, né? E os nossos jurados são a professora de música, Kátia Guiá, que está ali. E o violinista formado pela Unixum e diretor da Etec de Artes, Cláudio Santana. E também a Miriam Freire de Lima, que é assistente social, professora, atriz e dramaturga. Olá, meu nome é Miriam, sou assistente social, professora de sociologia, sou atriz, contadora de histórias, educadora social e é um grande prazer estar com todos vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Olá a todos, eu sou Cláudio Santana, sou músico, violonista e atualmente sou diretor da Etec de Artes do Centro Paula Souza, que fica na Zona Norte do município de São Paulo. Fico muito feliz em poder estar aqui participando do Arte 5 e desejo a todos um sucesso ao longo de toda a sua vida. Essa categoria foi patrocinada pelo Gramado Gril e também pela Forte Música. E estes são os finalistas dos anos iniciais. Oi galera, categoria Música número 214 da Escola Estadual Instituto Maria Imaculada, da aluna Ludmila Neres do Parto Ano, orientada pela professora Eliana Nascimento. Achei o meu lugar, todos os meus amigos vão lá, os outros potes colar, me levando para lá, para eu estudar, no recreio vou brincar, com minhas amigas, de repente chegou a pandemia, ela veio lá da China, estragou com minha alegria, mas finalmente tudo se resolveu, tô voltando para a escola, de segunda a sexta. Lá, 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 escola pra cá, lá, 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 escola de segunda a sexta, Lá, 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 escola pra cá, lá, 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 escola de segunda a sexta, No recreio vou brincar Com minhas amigas É muita diversão É a escola É a minha melhor amiga É estudar O estudo é importante para nós Se é membro de tudo O importante é estudar Lá, lá lá Escola de segunda, sexta Oi pessoal Obra Número 245 Da escola Professor Jorge Nino Soares Alunas Nayara Fernandes Soares Raiane de Souza Cis Pedroso Rebeca Beatriz de Camargo E Laiane Vitória da Silva Todas do primeiro ano Orientadas pela professora Sueli Ladeira Olá a todos Somos da escola Jorge Nino Soares Estamos fazendo Escola de segunda, segunda, segunda Quarta e cinco Escola de sexta Sim Somos alunos ao começar A mãozinha do primeiro ano Sim Pode começar Mais como hein' Onde é que se é? Que isso é o outro E mais uma vez as crianças arrasando na fofura, né, gente? São demais. Vamos conhecer nossos ganhadores, não é mesmo? E da escola Jorginino Soares, nós temos as ganhadoras Nayara, Rayane, Rebeca e Laiane. Parabéns. E o primeiro lugar da Escola Instituto Maria Imaculada, a aluna Ludmila Neves, professora Eliana Laurentino. Olá pessoal, eu me chamo Kátia Guiar, sou professora de... E agora nós vamos apresentar mais uma ajudada da categoria Música, Kátia Aguiar. Olá pessoal, eu me chamo Kátia Guiar, sou professora de Música aqui no Ateliê Musical Oficina do Som, em Tapicerica da Serra. Estou passando por aqui para desejar a todos os participantes muita sorte, muita luz, muita energia positiva. Estou muito grata em participar do Arte 5. E agora nós vamos apresentar para vocês os anos finais. Escola é lugar de aprender. Escola é lugar de ensinar. Escola é lugar de entender o que um dia ainda precisa. Escola é lugar de aprender. Escola é lugar de aprender. Escola é lugar de ensinar. Escola é lugar de entender o que um dia ainda precisa. A escola é lugar de aprender. A escola é lugar de aprender. Escola é lugar de ensinar. Escola é lugar de entender o que um dia ainda precisa. Na escola vivemos histórias E nunca vamos esquecer Nossos colegas e amigos Queríamos pra sempre ter E felizmente os anos se passaram E nossos irmãos se colocam aqui Aquilo que um dia é o viver Será guardado pra sempre Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar A escola é um lugar de conviver, de aprender a fazer, de aprender a ser, viver a realidade, superar a diversidade, enfrentar dificuldades, de evoluir o mundo sempre. A escola é um lugar de respeitar e de ser respeitado, somos metas, bonitos, pertences, solidários, vivendo a realidade, superando diversidades e enfrentando dificuldades. A escola é um lugar de conviver, de aprender a fazer, de aprender a ser, viver a realidade, superar a diversidade, enfrentar dificuldades, de evoluir o mundo sempre. A escola é um lugar de respeito, lugar de respeito. A escola é um lugar de respeito, a escola é um lugar de respeito. Será? A escola é um lugar de respeito. All right. Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou a Elie Moraes. Estou na Escola Estadual Governador André Franco Montoro. Estou no Mono W e hoje trouxe uma música de minha autoria que se chama Dia Incrível. Foi baseada no tema Escola Lugar de Ser. E essa música trouxe para refletir que na escola é preciso acreditar, mudar e conquistar. Para a gente conseguir alcançar o nosso projeto de vida... Sei que muitas vezes pensei em parar, vai não acreditar... Pensa muitas vezes que não vai ganhar, sendo que nem tentou. Acabamos deixando os outros decidirem o que nós somos, o que deveríamos ser. Acabamos desistindo de nós mesmos por não saber o que fazer... Mas para conseguir, temos que lutar e não deixar ninguém nos abalar... Se não acreditar, não vamos sonhar... Para enfim realizar... Acorde todos os dias com o objetivo de fazer o seu dia incrível... Você pode ser tudo o que quiser... Basta acreditar... Basta acreditar... Basta acreditar... Lutar e conquistar... Nunca desista do que procurar... Mostra diante dos teus pés... Mas para conseguir, temos que lutar e não deixar ninguém nos abalar... Se não acreditar... Se não acreditar... Não vamos sonhar... Para enfim realizar... Acorde todos os dias com o objetivo de fazer o seu dia incrível... Arrasaram... Parabéns a todos vocês... E agora nós vamos ver os nossos ganhadores... Então vamos ouvir o pessoal da Nossa Senhora da Conceição? E agora nós vamos ver... E aí? E aí? E aí? Obrigada. 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 Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar A escola dá conhecimentos Que nunca vão acabar A escola é lugar de ser um aluno Que tenta sempre melhorar Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar Na escola vivemos histórias Que nunca vamos esquecer Nossos colegas e amigos Queríamos pra sempre ter Infelizmente os anos se passaram E nosso ciclo chegou ao fim Aquilo que um dia eu vivi Será guardado pra sempre em mim Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar O que um dia irá precisar Escola é lugar de aprender Escola é lugar de ensinar Escola é lugar de entender O que um dia irá precisar O que um dia irá precisar E esse tempo até te tulee O que o dia irá precisar O que um dia vai ser E aí E aí E aí A iba a se Oi gente, tudo bem? Eu sou a Anny Moraes, estudo na escola André Frango Montoro, estou no nono ano... Estou no nono ano e hoje trouxe uma música que é de minha autoria, que se chama Dia Incrível, espero que vocês gostem. Sei que muitas vezes pensa em parar, por não acreditar. Pensa muitas vezes que não vai ganhar, sendo que nem tentou. Acabamos deixando os outros decidirem o que nós somos, ou que deveríamos ser. Acabamos desistindo de nós mesmos, por não saber o que fazer. Mas para conseguir, temos que lutar, e não deixar ninguém nos abalar. Se não acreditar, não vamos sonhar, para enfim realizar. Acorde todos os dias, com o objetivo de fazer o seu dia incrível. Você pode ser tudo o que quiser, basta acreditar, lutar e conquistar. Nunca desista do que procura, o mundo está diante dos teus pés. Mas para conseguir, temos que lutar, e não deixar ninguém nos abalar. Se não acreditar, se não acreditar, não vamos sonhar, para enfim realizar. Acorde todos os dias, com o objetivo de fazer o seu dia incrível. E agora o Daniel, do João Ortiz, acertei? É? Daniel, a gente vai precisar da ajuda da plateia para o Daniel, hein? A plateia vai ter que dar um apoio aí. E aí, você vai ter uma participação especial, óbvio, viu? A escola é um lugar de conviver, de aprender a fazer, de aprender a ser. Viver a realidade, superar a diversidade, desinfetar dificuldades e evoluindo sempre. A escola é um lugar de ser. Vamos lá, vamos lá. A escola é um lugar de ser. A escola é um lugar de respeitar e de ser respeitado. Somos protagonistas, detentes solidários. Viver da realidade, superar a diversidade, desinfetar dificuldades. A escola é um lugar de ser. A escola é um lugar de conviver, de aprender a fazer, de aprender a ser. Viver a realidade, superar a diversidade, desinfetar dificuldades e evoluindo fases. A escola é um lugar de ser. 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 É aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo. E arrasaram, gente. Parabéns a todos vocês. As apresentações foram maravilhosas. E agora nós vamos apresentar os ganhadores para vocês. Em terceiro lugar, da escola João Ortiz Rodrigues, nós temos Daniel Arthur. A escola é um lugar de ser. E em segundo lugar, da governadora André Franco Montoro, Anne Moraes. A escola é um lugar de ser. 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 E agora, em primeiro lugar, nós temos da escola. Vai o Nossa Senhora da Conceição, Flávia, Ellen, Stephanie, Miriane e Luana. E agora nós vamos mostrar para vocês os finalistas do ensino médio. Música 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 Boa, boa, rapaziada. Satisfação, sou Daniel, de segunda série A, aqui de Salvador. Vou fazer uma apresentação para vocês de uma composição minha, é... Música 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 Nós estamos com as cantoras do Benevides aqui e nós estamos com o cantor também do Salvador de Leone. Vocês se importam de ouvi-los ao vivo ou a hora está muito apertada? Vamos ouvir? Então vou pedir para as meninas do Benevides virem cantar, aí depois o Salvador de Leone. Combinado? O que é que você vai? Meu Deus, gente. Eu já sou atrapalhada sem estar com o público, mas enfim, oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou da Escola Comendador Benevides Beraldo e eu sou do primeiro ano. E hoje eu estou aqui para mostrar a composição que eu fiz da Arte 5, que foi uma música com o tema Escola Meu Lugar de Ser. E eu espero que vocês gostem. Vai ser presente? Meu nome é Ana Cristina e eu sou do Benevides e do primeiro ano. É isso aí, gente. Gente, soltou aqui, hein? Não, isso aí é... É de mim. Normal. Será não ser, eis a questão, escola é a minha inspiração. Pena que nem todos vêm para fazer lição. Se torna solidário, autônomo e competente, a nossa intenção, mas precisa de atenção. Não é falta de motivação. Tu não te tornas melhor do ninguém com seu pensamento de querer e além. Ser bom não é só você fazer lição, é se ver alguém mal, pergunta se tá bem. Prosperidade para o seu projeto de vida, eu espero que você consiga. Continua indo para a escola, não deixe de fazer lição nem um dia. Mostre para todas suas habilidades, com muita humildade, faça a sua parte. A escola é perita e pra voando dando oportunidade. Oportunidade. Dando oportunidade. Muito obrigada, gente. Salvador de Leone, pode vir. Daniel, né? Aceitei? Aí, conversa com ele, tá? Pode pegar? Você vai pegar? Pode pegar? Oi, oi. Vou tirar a máscara, pode? Boa tarde, rapaziada. Satisfação, sou MCDK, Daniel de Segundo Anuário do Salvador de Leone. Vou vir apresentar uma música para vocês, uma composição minha, parte 5. O quê? Acho que eu não vou conseguir tocar aí. A letra é mais ou menos assim, rapaziada. É que aqui eu conheci vários meninos bons. É que aqui eu conheci várias minas da hora. Os professores, a mesma fica exemplo da escola. Cheguei no vinho cheio de medo, hoje o pai desenrola. É que a Marta me ensinou o sistema de Pitágora. A Sueli me apresentou a arte. Vixe. Acho que ele encaixou, não. Oi? Nesse talinho, ó. Nesse talinho fica assim, ó. É que aqui eu conheci vários meninos bons. É que aqui eu conheci várias minas da hora. Os professores, a mesma finta exemplo da escola. Cheguei no vinho cheio de medo, hoje o pai desenrola. É que a Marta me ensinou o sistema de Pitágora. A Sueli me apresentou a arte da minha vida. Educação foi o começo dessa longa trilha. Salvador implantou em mim respeito e disciplina. Uma escola de exemplo com foco no estudo. Todos que estão à minha volta, tá de parabéns. Se isso aqui vale esse nota, mereci um 10. Se um dia eu for do exterior, vou lembrar de vocês. Vou lembrar do verbo to be que aprendi com o meio. E lembrar de todos os momentos que passei aqui. A pandemia fez mais sorte, quem se achava fraco. Mas foi que a única saída era todo o suninho. Hoje mais sorte que ela mesma, estamos aqui. Vacinado contra o corona, vamos revistir. Acordar cedo e pega o kit, caderno e caneta. Que falta bem pouquinho, vai ser só lá. Então vamos começar o dia que o tempo não para. Vamos tacar uma chave tudo pra ver no que dá. É que se pá vai ser daqui que vai sair o doutor. É que se pá vai ser daqui que vai sair o ator. E quem vos fala sou eu mesmo, é o MCDK. Satisfação tá com vocês, podemos me expressar. É que se pá vai ser daqui que vai sair o doutor. É que se pá vai ser daqui que vai sair o ator. E quem vos fala sou eu mesmo, é o MCDK. Satisfação tá com vocês, podemos me expressar. Olivia de Faria, eu acho que já foi, né? Com a Janaína. Então a gente já vai fazer o anúncio do ensino médio, tá? Gente, vocês arrasaram, viu? Parabéns. E em terceiro lugar, nós temos da Escola Comendador Benevides Beraldo, a Ana Cristina e a Maria Eduarda. Obrigada. Obrigada. E em segundo lugar da categoria Música do Ensino Médio, o aluno Daniel Dias da Escola Salvador de Leone. Eu queria que eu não me engano. Nossa. Aí o Sene, aí o Sene. Parabéns, aí o Sene. E agora, antes de apresentar o Música do Ensino Médio, o nosso primeiro lugar, eu gostaria de deixar aqui que a Kátia Aguiar, da Escola de Música Oficina do Som, ela está oferecendo aulas gratuitas para os finalistas do primeiro e segundo lugar do Ensino Médio. Gente, para artes visuais do Ensino Médio, a Edna Alves oferece um curso de pintura em tela de dois meses para o primeiro lugar do Ensino Médio em artes visuais. A gente vai fazer a organização desses materiais e vai enviar e-mail para a escola. Combinado? E o nosso primeiro lugar do Ensino Médio ficou com a escola Olívia de Faria Nogueira, com a Sofia Salgado e Joaquim Bispo. As curtidas, nós temos a seleção de curtidas, que é o prêmio pago pela Cyberbyte. está oferecido pela Cyberbyte. Nós vamos fazer a seleção das curtidas e nós encaminharemos para a escola, tá bom? Outra coisa também, o logotipo do Grêmio Estudantil, nós temos também. Eu vou escanear tudo bonitinho, colocar e informar as escolas, tá bom? Então, nós temos também o logotipo do Grêmio, tá? E agora eu gostaria de, neste momento, aproveitar para agradecer a todos que participaram do concurso, a todos os finalistas, a todos que chegaram aqui, independente da colocação, independente da classificação, vocês sabem que vocês arrasaram, as obras de vocês foram perfeitas. E eu me senti muito bem representada, principalmente com o Daniel, que ele trouxe uma letra, uma forma falando da periferia. Então, isso nos representa assim. Não que as outras não tenhamos representado, mas a partir do momento em que nós trazemos algo de dentro da nossa periferia, que está dentro da nossa realidade, nos toca muito. Então, parabéns. Isso, de verdade, a todos vocês. E também, dentro do concurso Artes 5, nós lançamos o desafio para os professores, não só para os alunos, né? Para os professores também. Se inscreverem seus alunos. Esse professor com mais obras escritas no Artes 5 de 2021 foi o professor Vanilson da Escola João Batista de Oliveira. O Vanilson fez uma obra, né, Vanilson? E aí tem aqui a obra do professor. A gente vai soltar, tá bom? Enquanto a gente separa a sua obra, Vanilson, a gente vai pedir para a Graciela vir cantar, tá bom? Aí está todo mundo com vontade de ir embora. Vem mais um com o violão. Pois é, assim mesmo, gente. Está na chuva para se molhar, não é não? Eu pedi para ele dar um pouquinho de ganho aqui no áudio do... Só um pouquinho de ganho aqui no microfone, porque a minha voz é baixa. Quando os meninos... Só mais um pouquinho de paciência, tá? Quando o Wagner e a Abel falaram assim, ou a gente vai incluir a obra do professor. A gente não tinha isso ano passado, né? Então foi mais uma coisa. Eu falo que o Artes 5 é um bebê de dois aninhos. Tá engatinhando, tá andando, né? E ele vai ficar maior, porque vocês acreditaram nisso. E aí, quando ela falou, professor, pode escrever a obra? Eu falei, vou escrever uma obra, então. Porque ela falou que o professor podia, o coordenador podia, o diretor podia. Aí eu falei, olha! Aí o que eu fiz? Fiz uma música. E aí eu pensei... Tá, a escola é o lugar de ser, né? Tem que ser dentro do tema a música, não é? E aí eu pensei... Não, não é nem pra concorrer, é pra participar mesmo. Porque eu acho que isso aqui é um espaço de cooperação, não de competição. Não importa quem ganhou, quem perdeu, se ganhou o primeiro lugar, o menor. É um lugar de cooperação. Isso a gente chega muito mais longe. Aí eu pensei... É um lugar de ser, o que é ser? É estar embasado nos quatro pilares da educação, né? Ser se constrói a partir de aprender a conhecer, a partir de aprender a fazer, a partir de aprender a conviver, e aí a gente consegue ser. E olha que legal! Se eu não fizer, se um dia eu perder toda a minha capacidade de fazer as coisas, o que vai me sobrar? Vai me sobrar ser alguém. E eu pergunto quem você é. Por isso eu fiz essa música. Vamos lá. Vamos ver se vai sair, né? Vamos ver se vai sair, né? Porque eu tô nervosa também. E o violão desafinou, mas é assim mesmo. A mão de mão, né, no violão, dá isso. Mais ou menos isso aqui. Mesmo que me digam o contrário, que falem que eu sou o violão, a sombra na própria escuridão, O violão, dá isso. Conduzem a ação. Mas já lutei pra mudar o outro, E no tropeço desse desencontro, Compreende que só posso lutar pra mudar a mim mesmo. E o que eu faço não importa tanto e o que eu tenho não importa nada, Porque o que eu abro ao final da estrada é que eu sou. E o que eu faço não importa tanto e o que eu tenho não importa nada, Porque o que eu abro ao final da estrada é que eu sou. E que eu sou circunstante por acertos, E que eu sou circunstante por tropeços, E que eu sou circunstante por acertos, 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 E que eu sou circunstante por ac穃�하면iale Oh, E agora nós vamos ver o vídeo da obra do professor Vanilson da Escola João Batista de Oliveira. Bom dia, eu sou o professor Vanilson Dias, da Escola João Batista de Oliveira. Esse vídeo é destinado à apresentação da minha obra para o concurso Arto 5. Aqui a minha obra, o meu desenho, cujo título é Sonho de Escola. Então, construí a minha escola, inclusive levo o meu nome, e a ideia aqui qual é? Eu tenho aqui no muro da escola um quadro mesmo, uma lousa tradicional, ainda de giz, onde nele está escrito, melhor dizendo, nela está escrito as questões do tema do concurso. Escola é o lugar de ser. Então, escola é o lugar de ser feliz, o lugar de ser igual, o lugar de ser diferente, a igualdade dentro da diversidade, o lugar de ser protagonista, de ser aceito, de ser incluso, de ser sonhador, de ser crítico, de ser ativo, participativo. O que está escrito aqui na pauta da minha aula, aqui no quadro do muro da escola. Então, aqui é um informe a todos os interessados, a comunidade tem acesso aí no muro da escola para aquilo que está acontecendo. Qual a função da escola dentro da sociedade. Uma aula de arte, ele está abordando não somente o conceito artístico, mas também o grande apanhado tanto da escola, o papel da escola e da arte dentro da sociedade. inclusive, é belíssimo, diga-se de passagem. Então, é isso. Espero que, né, esteja de acordo. Está aqui a obra apresentada. E é isso aí. Boa sorte para mim, boa sorte para todos os outros, e sucesso para todo mundo. As obras de outros professores e dos alunos do voto popular serão enviadas no e-mail da escola a... A professora... A professora vai mandar o informativo na escola, cada vez mais curtida, e o professor com mais obras inscritas também, tá? Nós temos ali os materiais, mas não vai dar tempo. Então, a gente já... E nós chegamos ao final do nosso concurso. Muito obrigada a todos vocês. Mas, antes de encerrar o concurso, eu gostaria de falar de uma pessoa. Gente, eu não faço ideia de quem é essa pessoa, assim, sabe? Ó, eu vou descrever algumas características dessa pessoa para vocês. Ela costuma mandar mensagem falando Meus amores, está tudo bem com vocês? Aí a gente já sabe que lá vem alguma coisa. Essa pessoa também, ela costuma jogar bomba na nossa mão, assim, e depois fala Vocês conseguem, vocês são top, vocês são 10. Ela é desse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa muito companheira, muito amiga, uma pessoa que eu peguei um carinho gigante durante esse ano que eu trabalhei com ela. A Bel, a nossa PCNP de geografia, que está aqui como a nossa dirigente do Grêmio também. E eu fico muito feliz de saber que eu trabalhei com ela. É uma pessoa incrível. E eu também fico muito triste de saber que ano que vem ela não vai estar mais comigo, como a minha... a minha titia do Grêmio. Mas saiba que eu tenho muito, muito orgulho de você ter e que você é uma PCNP maravilhosa. De verdade, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei tanto, mas eu falei tanto da Camille antes de todo mundo conhecer a Camille, que quando todo mundo conheceu a Camille, todo mundo já sabia quem era a Camille. De tanto que eu falo da Camille, é do Luiz, que são os meus queridos gremistas. E tantos outros, que aqui a gente tem o Tiago, a Maria Vitória, a Maria Eduarda, a Lívia, a Maiana e tantos outros gremistas que nós temos aí nas nossas escolas. Obrigada, viu, gente? Eu também não podia deixar de falar de uma pessoa, né, gente? Só para a gente finalizar. Bom, desde que eu conheci essa pessoa, eu tive um carinho muito grande por ela. Essa pessoa é uma pessoa sempre de um clima muito legal, gosta de, sabe, falar, de conversar. é uma pessoa muito tecnológica, né? Uma pessoa, né, que sabe mexer com tudo isso, um rapaz com os olhos bonitos, né? Um rapaz com um charme muito grande, né? Ele encanta todo mundo. É você, Wagner. Bem pra cá, né? Gente, vocês me colocam numa roubada. Queria agradecer a todo mundo, todo o núcleo pedagógico que trabalhou com afinco para que isso existisse. Comecinho, eu falei que eu não ia chorar, mas eu vou tentar não chorar, né? Queria agradecer esses jovens, todos, que participaram, que conseguiram mostrar aquilo que eles sentem em seu interior, e principalmente o Luiz e a Camille e os alunos do José Silveira que fizeram, eles, e os alunos do José Silveira que fizeram os comerciais, que fizeram essa propaganda e essa propaganda que criou, entre aspas, um monstro que foi o Arte 5 desse ano, tá? Então, agradeço de novo aos parceiros, muito bom ter luz aqui, agradeço a minha diretora Maria Eugênia por confiar sempre no nosso trabalho e a nossa dirigente, a Luciane, por deixar a gente, né, chefinha querida? Deixar a gente fazer essas loucuras, tá bom? Espero que tenham curtido. Obrigado, gente. E agora eu vou chamar a nossa querida dirigente Luciane Magalhães para trazer o nosso encerramento. Eu tô sorrindo, viu? Não é deixar vocês fazerem algumas coisas, é acreditar em tudo que vocês fazem. O Wagner disse assim, você vai finalizar. Acho que o Wagner não me conhece, ele falou assim, você vai chorar. Já são quase 20 anos, né, Wagner? E não tem como não se emocionar, né? Vocês me desculpem, mas eu sou assim, eu me sinto um ursinho carinhoso do coraçãozinho. Eu fui anotando aqui algumas palavras do que as crianças disseram. Escola, lugar de ser. Escola, lugar de ser você, sonhar, acreditar, aprender, ensinar, ser criativo, ser feliz. Como eu sou feliz por ainda estar na escola. Como eu sou feliz por encontrar todas essas pessoas. alunos, alunos, professores, coordenadores, os vices, os diretores, as tias da limpeza, da cantina, todo mundo que faz parte de uma escola. Como nós somos felizes em poder vivenciar isso. Daqui uns anos, quando eu me aposentar, que ainda tem alguns anos, nem penso nisso agora, né? eu quero levar isso para mim. Como eu fui feliz na escola. Eu vou levar isso para a minha vida. Ser feliz pela escola. muito obrigado por todos vocês estarem aqui hoje, por tudo que é realizado na escola. Como disse a Carla aqui, né? A educação, ela transforma pessoas. As pessoas é que vão transformar o mundo. E isso é o que nos cabe, né? Um mundo melhor para cada um de nós. muito obrigada. E, para poder falar um pouquinho sobre o ano que vem, dar um pequeno spoiler para a gente. A gente chama PCNP de História, Rosane, vem para cá, Rô. Palmas! E aí! Vou deixar arrumar aqui que Deus não me deu tamanho, né? Bom, antes de mais nada, vou dizer algumas palavrinhas. Calma, vou ser rápida, tá? Eu fiquei em choque quando eu cheguei na diretoria em setembro e já me entregaram assim a pasta do Grêmio, a Isabel. Não, porque você vai ajudar a trabalhar com o Grêmio e a gente tem o concurso do Arte 5 que é assim, E aí eu, misericórdia, eu cheguei agora. E eu vou fazer isso ano que vem, meu pai até. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai percebendo que é muito importante a participação da gestão da escola, né? A escola, ela não se faz sozinha, a educação, ela não se faz sozinha. O aluno, ele precisa de incentivo, esse incentivo tem que partir do professor, esse incentivo tem que partir da gestão. Então, é maravilhoso ver o resultado desse incentivo, né? E a gente tem que ter também na nossa visão que eles são os nossos futuros. E que se eles não tiverem esse apoio, a mudança do mundo que a gente quer vai vir através deles. Então, esse concurso é muito importante em relação a isso. Também queria agradecer alguns dos nossos parceiros, o Marcos Dow, a Prefeitura de Itapcirica da Serra que nos concedeu o espaço, o Rei do Boi, a Piper Center, a MV do Marco, do João Ortiz, a Lica Armarinhos, Max Design, Tompe Personalizados, Professor Sidney, Sebastião Moraes de Cardoso, e agora o spoiler do ano que vem, né? O tema do nosso concurso Arte 5 de 2022. 2022. Fala, pô, mas nem acabou ainda, já estava pensando no ano que vem. É assim mesmo. No caso, no ano que vem, o Grêmio, ele vai estar incorporado dentro do Grêmio a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, o tema do concurso do Arte 5 de 2022 é Democracia e Cidadania. E ano que vem também vai ser um pouquinho mais cedo, tá, gente? Não vai ficar para o final do ano, vai ser um pouquinho mais cedo. Então, esse é o nosso tema do ano que vem. Agradeço a presença de todos, o comprometimento de todos e vamos estar aqui no ano que vem, se Deus quiser. desculpa, só deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Nos acompanhamentos que eu faço nas unidades escolares, eu fui conversando com as crianças. A gente sempre conversa com as crianças. E em uma das escolas, isso fica a dica para todos, tá? Eu conheci um aluno na Escola Salvador de Leone, o aluno Tiago, e ele me disse que ele quer ser o presidente do Brasil. Nosso presidente, Tiago. E é isso, gente. Até 2022. gente, eu realmente sou pequena, né? Isso que importa.